Quando você compra um tapete oriental, além de colocar uma obra de arte dentro da sua casa, você compra toda uma história, não é, Laura? É toda uma tradição oriental. É, porque eles são feitos durante muito tempo, né? Isso, ponto a ponto, nó a nó, é um processo bem demorado. Inclusive tem vários tapetes, tipo tapete de oração, né? Tem, são bem. É tão bonito, além de deixar a sua casa muito mais bonita, com toque especial. Aqui na Tomicas Oriental Rugs, eles estão com uma promoção, se você não comprar o seu tapete oriental agora, vai ser difícil, né? Nunca mais compro. Aqui você tem, por exemplo, uma peça, é o Baby Belushi, você vai pagar 820 cruzeiros reais, qualquer peça dessa que tem mais ou menos quanto? Essa tem mais ou menos uns 30 centímetros quadrados. Pra colocar num lavabo, fica muito bonito. É, tá perfeito. Aqui você tem o Kilim Turco, que já é um tapete mais rústico, você vai pagar, aqui na Tomica, 5 mil cruzeiros reais, a peça tem várias tonalidades, inclusive. Tem mais ou menos um metro quadrado. Esse aqui já é o Karachi A, 60 centímetros quadrados ele tem essa peça aproximadamente. Você vai pagar o preço de um Karachi C, 5.650 cruzeiros reais a peça. Agora um tapete pra sua sala de jantar, olha que maravilhoso. É o Jaipur, esse tem mais ou menos 10 metros quadrados, né? Isso. Olha, 7.950 cruzeiros reais, um metro quadrado. Você fica imaginando, a sala de jantar vai ficar muito mais bonita, realce total. Aqui você encontra, por exemplo, um peça, esse aqui é qual? Esse é um caixão e esse é um chinês. Esse do lado é um chinês. Esses tapetes já são tapetes mais caros. São, são tapetes caros, mas que tá na promoção da etiqueta vermelha. Encontrando a etiqueta vermelha você vai pagar um preço muito melhor aqui na Tomica, Zorio e Talan. Vem aqui pra descobrir quanto. Agora é o seguinte, tudo fora dessa promoção, em 3 vezes sem juros ou então com 30% de desconto. A promoção vai até o próximo sábado. Até o próximo sábado. Tomicas Oriental Works